O documento define as linhas orientadoras da prestação de serviço público numa casa que este sábado completa 58 anos. A administração da RTP garante que vêm aí novas oportunidades. Este contrato de concessão é uma peça de um sistema, ou seja, é mais um pilar de um modelo, de um novo modelo, e que é um modelo que traz mais independência à RTP, traz mais autonomia à RTP face ao poder político. Independência é a palavra-chave para o governo que quer uma RTP que complemente, mas também concorra lado a lado com os canais comerciais. É muito ambicioso. É um contrato de concessão que promove uma RTP que tenha um papel de regulador de qualidade do audiovisual, complementando a oferta dos canais comerciais, mas também concorrente com estes, mas concorrente através da diferença, através da inovação, através da criatividade. Poiares Maduro assegura que vai manter prudência e cautela nas intervenções sobre o serviço público da RTP, apesar de saber que o tema dificilmente deixará de ser polémico. Em Portugal, aos treinadores de bancada de futebol e aos treinadores de bancada sob programação do serviço público de rádio e televisão, e portanto vai sempre existir debate sobre a RTP. A nova administração diz conhecer bem aquilo de que a RTP precisa, mas não afasta mudanças. Vamos colocar peças em jogo, vamos fazer as mudanças necessárias para a empresa funcionar melhor. Quer encontrar as melhores soluções para devolver à RTP uma lógica diferenciada, uma identidade única.